Vamos ver a matéria aí do Corpo de Bombeiros, que continua nesse mês de fevereiro, realizando os testes da Covid-19 dos moradores que estão com sintomas. Nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, seria o último dia em que o Corpo de Bombeiros iria ofertar testes de Covid-19 de graça à população. Mas um anúncio feito pela Secretaria Estadual de Saúde prorrogou por mais um mês o serviço em Três Lagoas. Quem apresentar pelo menos um sintoma da doença já pode agendar o teste. É de graça e online. O agendamento é feito no site da Secretaria Estadual de Saúde e o morador escolhe o dia e o horário da coleta e vem até aqui, até a sede do Corpo de Bombeiros. No mesmo dia, o resultado será enviado via SMS para o celular desse paciente. De acordo com a diretora em saúde, o agendamento deve ser feito 24 horas antes do dia em que se pretende coletar o material para análise. O que é importante saber, na hora que eu entro para agendar no Drive, no site do Estado, esses testes não ficam disponíveis para eu agendar a semana inteira. Então, eu quero agendar lá para sexta-feira. Ele não fica disponível. Ele abre 24 horas antes do dia acontecer. Então, no dia anterior, eu agendo o meu teste para ser feito no próximo dia. O agendamento é feito no site da Secretaria de Saúde do Estado. É só selecionar a aba de teste Covid-19 e fazer o agendamento. O exame não tem nenhum custo e o resultado sai em até 24 horas. O paciente recebe por torpedo no celular o resultado do teste.